Coisa mais triste pode ser A música rondando um coração Sem poder entrar e iluminar Quem tem medo de amar Abramos nossos corações Para quem faz da música a missão Aperto agora o caminho Vamos nos dar a mão e celebrar Mas é sempre bom relembrar Que a canção não tem do ar nem do chão Ela nasce das tribos humanas Do trabalho e da paixão Mais atenção se você não entender Minhas canções podem ser suas Mas os direitos são eles Mais atenção se você não entender Minhas canções podem ser suas Mas os direitos são eles Abramos nossos corações Sim 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 Obrigado.